Vamos voltar para o Catar, fala Fábio França. Ô Renan, eu tenho chamado o Grupo B da Copa do Mundo de o Grupo da Geopolítica. Por quê? Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos e Irã. Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos e Irã. Tem muito pra discutir em campo, hein? É, e fora deles também. Exatamente. Grupo apelidado por mim de Grupo da Geopolítica. A Geopolítica caminha lado a lado com o futebol e às vezes de mãos dadas. Hoje aconteceu o seguinte. Haveria um amistoso entre Costa Rica e Iraque hoje. E esse jogo foi cancelado. Por quê? Os costarriquenhos estão no Kuwait fazendo a preparação. Preparação para a Copa do Mundo da Costa Rica é feita no Kuwait. E aí os costarriquenhos entraram em acordo com o primeiro-ministro de... O primeiro-ministro não. O presidente da Federação de Futebol do Iraque, que é também ministro do esporte, eles disseram o seguinte. A gente vai entrar no país, só que os passaportes dos jogadores não podem ser carimbados. Por quê? Porque eles temem ter problemas para entrar nos Estados Unidos depois. Costa Rica disputa muitos amistosos e jogos pelas eliminatórias da CONCACAF com os Estados Unidos. E um carimbo, segundo eles, do Iraque poderia dificultar essa entrada dos jogadores e dos demais membros da delegação da Costa Rica nos Estados Unidos futuramente. Então, tudo certo. Ele disse, beleza, vocês vão entrar sem problema nenhum. Só que os policiais fronteiriços disseram, não, não, não. Nós vamos carimbar aqui o passaporte de todo mundo. E aí eles preferiram voltar para trás. Não entraram no Iraque, não teve amistoso. O jogo foi cancelado por causa disso. Olha, e eu quero ser palpite. Não há suspense, não. Quem que é o nosso maior... Ah, do grupo do Brasil? É, você falou só dos outros, eu quero do grupo do Brasil. Até porque eu vou usar o seu palpite com o meu bolão, entendeu? A Sérvia é o adversário mais complicado do Brasil nessa primeira fase. Sérvia logo estreia. Estreia do Brasil contra a Sérvia. Na Copa passada o Brasil estreou justamente com a Suíça e empatou. Mas acho que a Sérvia está um passo à frente da Suíça. Para mim é o segundo time mais forte do grupo. Eu apostaria, inclusive, para passar de fase para as oitavas, Brasil e Sérvia. Tá, e o placar Brasil e Sérvia vai dar o quê? Para quem quiser copiar o Fábio França no bolão. Olha, Adriana, eu acho que um 2x1 já está de bom tamanho. Mas eu não me surpreenderia se houvesse um empate. Mas eu acho que o Brasil ganha um 2x1. Mas já para começar, que frio na barriga. O nosso coração vai ficar apertado aqui. A Sérvia é um bom time. Mas estou torcendo pela vitória. Eu estou pedindo palpite para os amigos para eu acertar mais um bolão. Vou te pedir muito palpite ao longo da Copa. Pode deixar, estamos aqui para isso. Daqui a pouquinho o Fábio volta. Valeu.